Oi, gente! Tudo bom com vocês? E hoje, gente, no vídeo de hoje... Peraí, deixa eu ver a minha espinha aqui... E hoje, gente, eu vou mostrar umas coisas, uns books aqui no Brookhaven. Então, bora lá! Primeiro, vocês vão pegar o cavalo... E colocar a palavra... Uou! Tá, é isso? Hum... Uou! Gente, eu não vou mostrar esse book agora... Mas eu vou mostrar um book aqui... Se eu lembrar essa coisa, então eu volto com vocês... Gente... Eu vou mostrar pra vocês... Um segredo... Um segredo... Eu não sei o segredo... Não lembro a palavra lá no cavalo, então bora... Eu vou mostrar um segredo nessa casa... Vocês vão aqui embaixo, eu não sei... E tem essa caminé... E olha só, gente... Eu sei que tem muito medo... E eu quero sair daqui... Para o próximo... Um sexto... Um sexto... Sabia... Que vocês... Você... Você... Quer... Ter... Uma casa... Prêmio... Só que eu vou ter que sair aqui no jogo... Para funcionar, né? Tá no microfone? Ah... Tá... Aqui... A Riggs sabia que tava no microfone... Senão não dava até escutar, né? Não tava dando pra escutar você... A minha voz... Precisava entrar... Sair aqui de novo, gente... Para mostrar como ter a casa premium... Eu não sei porque eu tô tendo essa skin aqui, né? Eu quero colocar a minha skin... Vou ver se eu tenho ela salva... Pronto... Primeiro eu vou tentar achar uma casa... Vocês vão... Vem aqui... Aguarde, por favor, né? Ai, gente... Peraí... Se acabar o tempo aqui eu volto com vocês... Pronto, gente... Já tá acabando ele aqui... Então vocês vão... Quero ter uma casa premium... Você aluga isso e você fica aqui... Será que é essa? É essa... Se você... Você é novo no Brox... Você... E no Brookhaven... Você queria ter uma casa premium, né? Então foi... Tchau, tchau... Próximo vídeo! Tchau.